Eu tenho medo do lobo é o título do conto que o presidente da Câmara Municipal de Famalicão leu aos meninos finalistas da Associação de Moradores das Lameiras na Biblioteca Municipal no arranque das comemorações do Dia Mundial da Criança. Este fim de semana, por Famalicão, há várias atividades para os mais pequenos. Temos, como é habitual no Parque da Deveza, também um conjunto de iniciativas diversas, desde pedagógicas, culturais, desportivas, recreativas, insufláveis, muita coisa mesmo, para que o Dia da Criança seja bem marcado. E nós, sendo cidade amiga da criança, um estatuto recentemente adquirido por via da Unicef, há poucos dias atrás, obviamente, que faz com que o Famalicão, que sempre foi amiga, mas agora com este estatuto ainda tínhamos de, porventura, desenvolver mais iniciativas, como é o caso de hoje, que eu próprio vim ler aqui uma história para as crianças, que também gosto muito. O presidente da Câmara assinalou o arranque das comemorações do Dia Mundial da Criança com a leitura de um conto. Participámos sempre nestas atividades da Câmara, principalmente nas bibliotecas, porque queremos fomentar a leitura, porque eles vão para o primeiro ciclo e precisam cada vez mais falar melhor, e também usar a imaginação. Por isso, o livro é muito importante. E um bem-hajo ao município, porque tem sempre atividades muito cativantes para as idades deles. A brincar também se aprende e o Jardim de Infância da Associação de Moradores das Lamares considera o fomento da leitura algo muito importante para os alunos que estão quase a entrar no primeiro ciclo. A Câmara assinalou o Golfo